Tá bom. Ai, que curtosinha essa água, mãe. Fala, Thor. Ai, que curtudo. Ah, pronto, agora o Thor não quer mais, ó. O que é que gosta? Tá bom. Ele é viciada numa água, pronto. Vai comer o lanchinho, vai? Vai, Thor. Não quer? Quer brincar com o corpo? Vai brincar. Pronto. Não, não quero. Quer tomar água, amor? Ai, que curtudo essa água, mãe. Come. Puta merda. Viu, Thor? Tá louco. Tá bom.